Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, queria saudá-lo pelo tema que trouxemos aqui, um tema de grande importância e que temos ontem a oportunidade de discutir com a Comissão de Avaliação do Regime Extraordinário da Banca. Eu gostaria também de fazer aqui um resumo do que se passou e que situação é que foi criada pela maioria há uns meses atrás. Em maio de 2012 foram apresentadas na Assembleia da República 19 iniciativas legislativas de todos os partidos que visavam resolver este grave problema do crédito à habitação. Um problema que existia na altura e que não desapareceu, pelo contrário, foi-se agravando em função, em resultado, das políticas levadas a cabo pelo Governo. Todos os partidos tinham propostas distintas, maneiras de abordar o problema distintas, mas no entanto havia a possibilidade de se estabelecer um consenso que permitisse ter uma abordagem séria e uma resolução séria deste grave problema do crédito à habitação. Contudo, logo a seguir, a banca falou. A banca falou e manifestou o seu desagrado com as propostas apresentadas pelos diversos grupos parlamentares e, em particular, com a maioria. E a banca falou, dissemos-no na altura e hoje, repito, a banca falou e a maioria amochou. A maioria recuou e apresentou texto de substituição das suas propostas iniciais que esvaziava completamente o âmbito desta lei, porque os critérios de aplicação ou exigências que eram apresentadas para que se pudesse acer a este regime eram tão restritivos que isto seria reduzido a um número perfeitamente residual de famílias. E na altura, Sr. Deputado, lembro-lhe, dissemos, e vou citar, o que vai hoje sair daqui, depois do recuo em toda a linha do PSD e do CDS, é algo que se aplicará apenas a um reduzidíssimo número de famílias, é algo totalmente incapaz de lidar com o gravíssimo problema do crédito à habitação. As expectativas dos portugueses saem, assim, frustradas, simplesmente porque a maioria parlamentar está mais preocupada em servir a banca do que em resolver os problemas do país. Hoje, um ano e meio depois, sabemos quantificar o que é um impacto reduzidíssimo desta lei. Já foi dito aqui, Sr. Deputado, Pedro Filipe Soares, que foram resolvidos com esta lei 118 casos, num universo de 124.500 agregados familiares, em situação de incumprimento. Isto representa 0,95%, ou dito de outra forma, 95 casos em cada 100 mil foram abrangidos por esta lei. Diz o Sr. Deputado Carlos Santos Silva que este regime é para as famílias mais necessitadas. Sr. Deputado, abrangeu apenas 95 famílias em cada 100 mil. É este o resultado da vossa lei. Na altura, como o PSD e o CDS injeitaram as suas próprias propostas, nós adotámos-las, trouxemos-las aqui para votação e assistimos ao espetáculo do PSD e do CDS a votarem contra as leis. As propostas que tinham apresentado inicialmente, apenas porque a banca tinha manifestado o seu desagrado com aquilo que tinha apresentado, a banca falou e os senhores recuaram. E o resultado está à vista um ano e meio depois, a lei praticamente não teve qualquer impacto. E por isso, já anunciamos em dezembro, e tornamos aqui a reafirmar, é necessário alterar esta lei, alterar os critérios de aplicação desta lei, de forma que ela possa abranger todas aquelas famílias em dificuldades que não tenham possibilidade de pagar o crédito da habitação e que estão em risco de perder a sua casa. E por isso, iremos apresentar muito brevemente uma iniciativa nesse sentido, para alargar os critérios de aplicação, alargando o universo de famílias que têm acesso a este regime e só dessa maneira, só dessa maneira, é que será possível resolver o gravíssimo problema do crédito da habitação, que os senhores, tendo oportunidade há um ano e meio atrás de resolver, deixaram de o fazer simplesmente porque a banca manifestou o seu desagrado e os senhores recuaram perante as pressões da banca, o que não nos surpreende, porque é isso que os senhores fazem sempre. Diz.